Nesse guia, mostrei apenas a parte final extra que acontece no terceiro portão do Akan, que aparece só no modo hard, né? No final, após deixá-la com zero de vida, uma cutscene aparece e todos os jogadores são enviados pra essa fase final. Aqui, o boss estará numa forma gigantesca e os jogadores terão que lutar numa plataforma acercada por água. Ou seja, se você for derrubado, cairá na água e, como lá no portão 1, terá a chance de retornar com o minigame. O boss fica no fundo da plataforma e possui três pontos pra bater nele. Nas duas mãos e no centro do corpo dele. Quem for back-attack aqui deve ir pra parte de trás das mãos pra bater efetivamente. Bom, nessa luta, um dos objetivos principais será causar o máximo de stagger no boss, pois apesar de não indicar ali na barra de HP, como a gente tá acostumado, toda vez que o stagger necessário for alcançado, independente de onde bater nele, será possível causar destruction em uma das partes do Akan. A primeira saída destruída é a mão direita, que é a esquerda dele ali, né? E o time causará 50% ao mais de dano. A segunda será a outra mão, e o time ganhará mais um buff de 50% de dano. E a última parte é o corpo dele. E aí o time ganha pra finalizar mais 100% de dano, totalizando 200% a mais de dano. O que faz toda a diferença pra finalizar a luta. Pois se não, pode não haver tempo suficiente e o boss entra em Berserker. A primeira mecânica corre logo de início. O boss preencherá gradualmente toda a sala com um nevoeiro preto. O local seguro sempre será na parte mais longe do boss, ou, se quiser continuar batendo, bem coladinho nele. Essa fumaça aumenta o gauge de todos que forem afetados. E essa névoa, essa mecânica, né? Vai aparecer periodicamente durante a luta. Tem dois fatores essas importantes que vão resultar desse nevoeiro. A primeira é que uma pessoa aleatória receberá um debuff verde, marcado por uma aura verde nos pés, que liberará a famosa Pereira. Só que nessa aparece um verme do chão. Esse jogador deve colocar esse verme em uma das pontas da plataforma, ali nas 5 ou 7 horas. E aí depois, todos devem evitar ao máximo essa área pra não ativá-lo, pois ele será útil depois. Se alguém passar por cima, será pego e só matando o verme pra salvar essa pessoa. Outra é que dois tentáculos vão aparecer na sala, e apenas classes com muitos stagger devem procurar matar esse tentáculo, né? Mas qualquer um pode matar. Pois eles fornecem um buff que aumenta em 75% o stagger, e pode ser acumulado até 5 vezes. Sem contar que eles duram até o final da luta. Então é muito bom. Agora, a primeira grande mecânica é lá nas 235 barras. O boss levanta suas duas mãos pra atacar com um grande ataque esmagador. Qualquer pessoa que estiver na plataforma morrerá instantaneamente. E aí pra evitar esse ataque, tem duas estratégias. Uma é todos correrem pra o verme, que está depositado normalmente em algum canto da sala, né? Como eu falei antes. E assim, apenas o verme morre no impacto, liberando todos que forem pegos por ele. Lembre-se que, caso alguém tenha ativado o verme sem querer, será necessário esperar a névoa preta novamente, o verme poder ser colocado na plataforma novamente. E pra isso, talvez o time tenha que parar o dano no boss. A outra forma é eu usar a Inanna quando o boss for fazer a mecânica, liberando o poder especial dela que protege a todo mundo. Além disso, no final, ela abre automaticamente o próximo ponto de destruction no boss, facilitando mais ainda o restante da luta. A próxima mecânica principal acontece lá nas 190 barras. O boss vai colocar suas duas mãos nas colunas do lado dele ali, e começará a balançar a plataforma. Ele executa seis movimentos, sempre na mesma ordem. O primeiro movimento do Akam sempre será inclinar a plataforma pra esquerda, fazendo com que todos comecem a ser arrastados pra lá, né? Se você chegar perto dessa área, cai na água e é possível retornar. Mas lembre-se que a cada queda, o minigame fica mais difícil. Pra evitar, basta correr na direção oposta, com pequenos movimentos, né? No entanto, será necessário desviar também de perebas que aparecem na sala aleatoriamente. Se você tocar nessa pereba, receberá um fear e será arrastado e querendo na água. O segundo ataque sempre será uma agarrada no chão com uma das mãos do boss. Então a área em X na frente dele é perigosa. Nesse momento, a área mais segura acaba sendo ali na direção das 5 horas, mais ou menos, né? O terceiro, logo depois dessa agarrada, ele atacará com um raio verde em uma posição aleatória da plataforma. Então fique de olho na cabeça dele, pois quando a luz aparecer na boca dele, será onde ele atacará. Quem for acertado por esse raio, ganhará 100% do gauge e será derrubado da plataforma. Pra pelo menos evitar ser derrubado, skills de imunidade e time stop pode salvar aqui. Feito esse raio, o boss logo depois, que é o quarto movimento, né? Inclina a plataforma pra direita, invertendo a posição pra onde todos serão arrastados. Então mova-se de acordo. Lembra, né? As perebas vão continuar aparecendo. Nesse próximo movimento, aqui o boss ataca com um raio verde primeiro, em uma posição aleatória também, então fica ligado. E aí, por último, ele vai fazer aquela agarrada no chão. Depois dessa agarrada, a plataforma volta à posição normal, marcando o final dessa mecânica. A próxima mecânica principal só vai acontecer lá nas 135 barras de novo. É a mesma das 235 barras. Lembre-se de ter um verme disponível, né? Pra fugir. Ou a inanda pra salvar o time todo e ativar o ponto de destruição do boss. Por último, como sempre, nessa fase, o boss também executará mecânicas a qualquer momento da luta. E também algumas que é bem importante entender a lógica. Uma delas, o boss começa a iluminar uma luz no peito e atira vários raios em área de atuação em forma de cone, ficando seguro nas pontas perto dele, ali na 1 hora e 11 horas. Ele pode executar essa mecânica apenas se tiver um ou mais jogadores mortos, pois ao final dos raios, ele renascerá aos jogadores como inimigos que atacam e explodem no final. Similar à primeira fase do portão 3. Então mate o quanto antes pra não atrapalhar e qualquer coisa, né? Outra que o boss pode fazer também é quando ele bate com as suas duas mãos fechadas na plataforma e com as duas mãos tenta agarrar quem tiver no meio ali. Se ele conseguir pegar alguém, ele ataca com um raio que coloca o gouge em 100%. Mesmo que tu não tenha sido agarrado, não chegue perto desse raio. Outro agarrão que ele pode fazer também é quando ele levanta só uma das mãos aberta por um tempo e depois ataca, tentando agarrar todo mundo que estiver desse lado da plataforma. Da mesma forma, se ele pegar alguém, ataca com um raio que aumenta o gouge. Outra mecânica doída também é quando o boss levanta a sua mão fechada pro alto e começa a bater nesse lado várias vezes seguidas. E a cada batida, a área de atuação aumenta, então fica no lado oposto. Esse ataque empurra, então tome realmente cuidado pra não receber esse ataque. O boss também executa vários tipos de lasers. Um deles é quando o boss pega um dos pilares do seu lado, com uma mão só, né? E ataca com um laser em todo esse lado da sala. Pra ficar seguro, vá pro outro lado. Um outro que ele faz também que pode confundir é quando o boss se inclina pra trás e carrega uma luz em suas duas mãos. Logo depois, ele ataca apenas no centro da sala. Então, apesar de confundir, basta ir pras laterais da sala. Outra frequente é quando o boss grita e invoca ondas pela sala, representado por áreas amarelas no chão. Essas ondas podem vir da frente da sala pro fundo ou ao contrário. Elas são lentas e por isso tem um certo delay de atuação. Então lembre-se sempre onde apareceram as áreas amarelas pra saber onde será seguro. E é isso. Essa é a última parte do portão 3 do Akan Hard. Espero que todos os vídeos tenham ajudado vocês. Fiquem à vontade pra comentar qualquer coisa. Aquele likezão, como sempre, ajuda bastante. E é nóis. Se inscreve. Fui. E é nóis.